Olá, maravilhosos e maravilhosas, aqui estamos nós para mais um desafio e dessa vez o desafio dos 28 dias de gratidão. Como é importante saber ser grato e que delícia que você tomou essa decisão e que vamos dar as mãos e caminhar juntos nesses 28 dias. E hoje, o nosso primeiro dia do desafio, é nós vamos fazer uma lista pelas coisas que nós somos gratos. Talvez você já tenha até ouvido falar que nós devemos enumerar as nossas bênçãos e que quando a gente pensa nas coisas pelas quais deveríamos ser grato, é exatamente isso que nós estamos fazendo, estamos sendo gratos por essas coisas. Mas você pode não ter se dado conta de que enumerar essas suas bênçãos é um dos exercícios mais poderosos que você pode fazer. É capaz de revolucionar a sua vida de forma mágica, porque quando você demonstra gratidão pelo que você tem, por mais simples que seja, você vê tudo progredir na mesma hora. Se for grato pelo dinheiro que possui, ainda que seja pouquinho, você vai ver esse dinheiro aumentar magicamente. Porque é assim, a gratidão, ela revela a graça da multiplicação e a carência carrega a semente da ingratidão. Se você for grato pelos seus relacionamentos com uma outra pessoa, mesmo que ela não seja perfeita, as melhorias que você verá nela parecerá um milagre. Se você abençoar, você agradece e ilumina o caminho. Se você for grato pelo seu emprego, mesmo que não seja o trabalho dos seus sonhos, as coisas começarão a mudar e você passará a gostar mais dele, atrairá diversas oportunidades profissionais. Por outro lado, quando não identificamos nossas bênçãos, podemos cair na armadilha de enumerar as coisas negativas. E fazemos isso quando falamos sobre aquilo que não temos. Por isso a importância de listarmos as coisas pelo que somos gratas e não ficar contando aos quatro ventos sobre as coisas negativas. porque nós enumeramos essas coisas negativas quando criticamos as pessoas, como jogamos a culpa em cima das outras pessoas, quando nos queixamos do trânsito, poderíamos estar fazendo uma outra coisa ao invés de estar numa fila, do atraso dos outros, da falha do governo, da falta de dinheiro, do clima. Então, quando a gente coloca o nosso foco nas coisas negativas, elas também aumentam. E além disso, anulamos as bênçãos que estavam a caminho. Eu mesma já fiz os dois. Contabilizar as bênçãos e enumerar as coisas negativas. Eu posso garantir que a primeira é a única forma de ter abundância na vida. Como dizia Maltby, é melhor perder a conta enquanto você enumera suas bênçãos do que perder suas bênçãos enquanto você enumera seus problemas. Então, sabendo de tudo isso, vamos dar início ao nosso primeiro dia do desafio da gratidão. Preparações importantes. O primeiro exercício mágico nos ensina a ser grato por tudo que acontece em nossa vida. Você pode ser grato pela sua casa, sua família, seus amigos, seu trabalho e seus animais de estimação. Você pode ser grato pelo sol, pela água que bebe, pelo ar que respira, pelas árvores, pelos animais, pelos oceanos, pelos pássaros, pelas flores, pelas plantas, pelo céu azul, pela chuva e pelas estrelas, pela lua e por nosso lindo planeta Terra. Temos muitos motivos para agradecer e quanto mais agradecermos, mais motivos surgirão na nossa vida, para que continuemos agradecendo cada vez mais. Lembra que semelhante atrai semelhante? Então, colocarei aqui uma lista de temas que ajudará a se lembrar das principais áreas nas quais você pode buscar bênçãos que merecem gratidão. A saúde e o corpo, o trabalho e o sucesso, finanças, relacionamentos, paixões, felicidade, amor, vida, natureza, que inclui o planeta Terra, ar, água e sol, bens materiais e serviços ou qualquer outro assunto de sua preferência. Exercício número 1 Enumere as suas bênçãos Logo que acordar, faça uma lista de 10 bênçãos em sua vida, pela qual você se sente grato. Depois, escreva por que se sente grato por cada uma dessas bênçãos. Releia sua lista em silêncio ou em voz alta. Quando chegar ao final de cada item, diga as palavras mágicas. Muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado. E sinta o máximo de gratidão possível por essa bênção. Repita os três primeiros passos deste exercício mágico todas as manhãs, durante os próximos 27 dias. Então, mãos à obra, espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham realmente decidido chegar até o final desses 28 dias de gratidão e tornar a gratidão um hábito na sua vida. Ah, não esqueçam, já que estão aqui, se inscrevam no canal se ainda não forem inscritos, deixem o seu like e compartilhem essa gratidão com os amigos. Vamos compartilhar coisas boas, coisas positivas. E muito obrigada.